Agora let's go Vamos testar Vamos testar Vamos testar Será que eu consegui passar do level 3? O level mais cabuloso Só que não Vamos ver Será que eu consegui passar do level 3? O que é foda Isso, morreu Eita, porra Ao vivo Eita, porra Eita Eu esqueci de ligar o olho Largados e pelados Brasil Já disponível Maravilha 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 Espera aí, de novo. Eu esqueço, acho que agora eu vou passar a bunda.